de motos presos. Eu tô ao vivo agora com o Ramon. Ramon tá chamando agora, tem prisão na central. Oi Ramon, cê tá ao vivo comigo, Ramon? Os caras estavam tomando motos de trabalhadores. Vai lá Ramon, bom dia meu filho. Tribuna Livre Bom dia Bruno, bom dia a todo mundo que acompanha o Tribuna Livre. Justamente isso que você acabou de dizer Bruno, dois homens acabaram de ser presos pela Polícia Militar, foram trazidos aqui para a central de flagrantes. Eles estavam roubando motos na região do Jardim Planalto. Vamos escutar aqui o Sargento Ricardo da Polícia Militar. Nós estávamos fazendo padrulhamento cotidiano do serviço de rádio na trulha do 1º Batalhão, área da 6ª Companhia. Quando alguns populares nos informam que dois elementos, aproveitar que o rapaz adentra é uma padaria, deixa a sua moto e esses dois elementos chegam e levam a moto do rapaz. Saímos em diligências, conseguimos lograr isso na localização dos mesmos, ali na próxima passarela da BR-230, onde um deles empreendeu fuga, né? Mas graças a Deus conseguimos correr atrás dos mesmos e detê-los. É uma moto que eles estavam usando para praticar o crime e outra moto que eles furtaram no momento em que foram presos. Exato, eles estavam numa moto de amarra aí, de cor preta, e a moto furtada foi uma moto vermelha. Para quem são essas pessoas? Já foram históricos? Não, a gente ainda não fez a identificação dos mesmos, não. Só puxamos com referência a placa da moto que eles se encontravam, mas ela é... Ela não tem nenhuma restrição. Todos dois maiores? São todos dois maiores. O importante é o objeto das vítimas recuperadas, né, Sargento? Com certeza, isso é o maior... O melhor de todos é recuperar o objeto da pessoa que, com tanto custo, né, suor, compra e vem um indivíduo desse para chegar e querer levar assim, de uma maneira dessa forma. O mais curioso é que não estavam armados, né? Exato, a maioria deles é só menção, né, coloca a mão por debaixo da roupa, né, do brusão, da camisa, faz menção de estar armado. As pessoas hoje em dia, infelizmente, né, se atemorizam com isso e entregam seus bancos. Parabéns pelo trabalho, Sargento e Ricardo. Estamos aqui justamente, prisão feita agora pela Polícia Militar, trabalho da Polícia Militar sempre intenso, buscando sempre deixar a população paraibana bem segura. Informando novamente e reforçando, eles estavam com a moto já roubada e aí foram pegos roubando mais um veículo, né, uma outra moto justamente para poder conseguir mais um roubo, né, eles já estavam com uma moto estavam justamente numa padaria fazendo outro assado, né, para conseguir mais um veículo e aí, justamente nesse trabalho, a Polícia Militar conseguiu recuperar esta moto roubada. Nós estamos com as imagens aí de uma das mortes que foram recuperadas aí pela Polícia Militar. O trabalho brilhante do Sargento Ricardo e do primeiro batalhão da Polícia Militar que foi quem agiu nessa situação. Parabéns, novamente, a gente reforça, parabéns para o trabalho feito pela Polícia Militar que segue trabalhando de maneira intensa aqui em João Pessoa justamente trazendo mais segurança para a população paraibana. Justamente agora o Sargento Ricardo vai tirar os dois indivíduos que estavam roubando para fazer todos os trâmites legais aqui na central de flagrantes. É isso, Bruno, eu volto contigo. Bom, tenta conversar com eles aí, Rabon. Os dois caras estão aí nas viaturas, na viatura, estão aí, se podem conversar? Tenta conversar com eles aí para ver qual é a versão deles. O que é que eles estão querendo? O que é que eles estão dizendo à polícia aí? Porque se tem uma coisa que me revolta é isso. Qualquer tipo de roubo, de assalto, coisa errada, nos revolta. Mas contra pegar moto de trabalhador? Ó, isso é coisa inaceitável. E a polícia tem que testificar esse trabalho. O que é que esses caras estão dizendo aí, hein, Ramon? No momento aqui, Bruno, está tendo aqui uma discussão entre eles. Vamos ver se a gente consegue soltar aqui. Estão afirmando aqui, um deles está afirmando aqui, de que uma das mortes seria deles. Estavam dizendo ali... Olha aqui, as informações. Olha aqui. Olha aqui. Vamos tentar escutar aqui. Estou aqui, mano, para poder se miserar. Estou com a casa minha. É, não. Eu que fosse tu, foi tu que pegou minha moto e falou, Bora, parceiro, meu vocal. Acertou um zinho, cozinho, dá desgraça, né, velho? É, para eu passar aí fora... Até tomar um comprimido aqui para passar mal aqui, ele tomou aqui agora. Eu tomo, parceiro. Oxe, eu tenho que tomar. Aí tu quer tirar eu como otário? Eu vou sair aqui por errado por merda tua. Foi merda minha. Não. Foi minha. Deixa que eu reboco, parceiro. Deixa que eu reboco. Oxe, eu estava passando direto, parceiro. Foi não, foi não. Foi não. A discussão entre eles aqui, Bruno, está aqui, um discutindo o outro, um dizendo que o outro forçou o outro a roubar, que um se complicou por conta do outro. A discussão é essa aqui no momento entre eles dois. Um está dizendo que foi por conta de influência do outro. O outro está dizendo que foi por influência do outro, né? Um está dizendo que forçou o outro a roubar. A situação é essa aqui entre eles. Estão discutindo justamente isso. Um já disse aqui que tomou até remédio para ver se passava mal e era tirado aqui do local, levado para um hospital, alguma coisa assim. Mas olha só que caso curioso, né, Bruno? Para você ver, os dois que estavam roubando estão aqui discutindo sobre um ter influenciado o outro a roubar. Um caso extremamente curioso. Eu realmente nunca tinha visto isso. E, particularmente, achei bastante curioso esse fato porque os dois estão presos aqui na central e estão jogando um para o outro a responsabilidade do assalto. Um fato realmente extremamente curioso aqui na central e que vocês conseguiram ver, acompanhar aí. Deu para escutar um pouco a discussão entre os dois. E, realmente, nunca tinha visto isso, mas estão aqui. Estão ainda aqui conversando com os policiais, tentando se explicar, contando um pouco dos fatos. Mas, enfim, estavam discutindo aqui sobre justamente um ter influenciado o outro nesse procedimento que eles estavam fazendo, que eles estavam roubando veículos, estavam roubando motos. Então, estavam nessa discussão de quem teria influenciado o outro a roubar. Essas foram as imagens que a gente conseguiu fazer aqui. Deu para escutar ainda um pouco desses dois jovens que estavam roubando motos aqui na capital. Bruno, eu volto contigo. Valeu, Ramon. Valeu, valeu, Ramon. Como vocês viram aí, né? Ficam jogando de um para o outro. Foi você, foi você, não foi, foi, não foi. Daqui a pouco vai ter o trabalho com a Polícia Civil investigar e descobrir quem realmente foi que estava roubando o motos. Gente, uma casa na cidade de Bahia ficou destruída.